O jovem de hoje em dia pega dinheiro e compra droga, eu pego dinheiro e compro um bode Eu pensei, um bode é barato e caga bolinha, oxe, dá pra ser meu filho, pô Depois que eu conheci a frase, a gente só vive uma vez, foi só ladeira abaixo Deve ser tão difícil ser meu pai Mas é isso, levei o bode pra conhecer a casa e conhecer os amiguinhos também, né? Os amiguinhos Tava tudo dando certo, eu tava adorando a minha experiência como mãe Mas adivinha só, meu pai mandou eu devolver o bode Infelizmente eu não sou dona do meu nariz Só dona de um cérebro que por sinal não pensa E foi isso, voltei pra feira pra tentar devolver o bode É lógico que o feirante não aceitou Diz que já tinha gastado dinheiro Detalhe, a essa altura eu já tava toda cagada O bode me lavou de merda, só de ódio Tava num ódio tão grande de mim E ficamos lá, quase 40 minutos sentados Esperando alguém comprar o bode que a gente tinha acabado de comprar Na hora que eu fui comprar, tinha 5 disputando Quando eu decidi vender de novo, ninguém quis Daqui a pouco chegou um cara querendo negociar o bode com 25 conto e 1 quilo de rim Eu digo, tá maluco, é peste, tá achando que meu bode é o quê? Passou uns 10 minutos, recebo a ligação Era simplesmente minha mãe mandando eu assumir meus B.O. e voltar com o bode pra casa Eu digo, pois tá bom, vambora Bento A gente passou uma hora e meia de relógio Isso não foi mais Negócio na porta do bode Pra agora eu vou dar com o bode Eu não vou negar que no meio do caminho eu já tava toda esperançosa Imaginando qual lado da cama ele ia dormir E detalhe, nessa altura do campeonato minha roupa já tava cheirando a bebê No caso, bode e bosta Chegando em casa eu me surpreendi Mais empolgada do que eu, só tinha minha mãe Cheguei em casa, ela já tinha comprado mamadeira e já tava fazendo leite E eu só pensando, meu Deus, eu amo essa mulher Oh, meu Deus, que lindo, vovó Vovó, vovó, agora o Bento tinha uma avó, porra E eu sei que vocês podem estar se perguntando E meu pai? Putz, estou lascada Bom, como vocês podem ver, ele continuou não gostando da presença do Bento Mas o maior problema veio depois O Bento não ia sobreviver só de leite Fui na casa de ração e mandaram eu comprar um diabo de um xerém Que é essa farinha de milho aí Dizem que bode come Qualquer outro bode, né? Menos o meu, porque ele nem triscou Conversei com algumas pessoas que tinham experiência com bode Inclusive veterinários E eles mandaram eu manter a mamadeira com leite E assim eu fiz, né? Calma, meu filho! Oxi! Unha! E o pior de tudo é que ao mesmo tempo que eu pensava Meu Deus, que laranjada foi essa que eu me meti Eu percebia que o meu melhor amigo agora era um bode Bento Vem, Bento Para com elas E se eu vender Bento E o povo quiser comer ele, manha? Não, não vai comer não Oxi, 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 oxi Quem é que garante que não vai... Mãe, mas vamos comer ele, mãe Mas vamos matar depois Como é que eu vou desapegar desse bode agora? Meu Deus Meu Deus Meu Deus, eu não tô achando que eu tô chorando por causa de um bode, não Gente, eu vi que vocês gostaram muito de Bento Então a única coisa que eu venho pedir aqui pra vocês É que pensem bem na hora de matar um bode Na hora de querer ir pra uma rosa, comer uma carne de bode Carne de animal Porque, velho, é uma vida normal que nem de um cachorro Que nem de um gato Meu Deus, para Para não me guardar assim, não vou começar a chorar mais Ele